É, sim, lá em Acari, é, sim, lá em Acari, é, sim, lá em Acari. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Estamos aqui em Acari, no Rio de Janeiro. Acari é grande? É! É, sim, lá em Acari é um bairro do Rio de Janeiro, é isso? É, sim, lá em Acari é uma cidade maravilhosa. É, sim, lá em Acari é uma cidade maravilhosa. Muito bem. Eu sou a cariense agora. A cariense agora eu sou? É, sim, lá em Acari. E hoje a gente vai conhecer um acariense, que é um grande lutador na vida. Mas por que um grande lutador na vida? Porque ele é um gari que também luta MMA e tem uma academia para ensinar crianças carentes tirando as crianças das ruas. A gente vai até a academia dele. Ele não imagina, ele não sabe de nada. Por isso eu espero... Está começando? Sabrina esteve aqui! E aí? Bom, gente! Me fala uma coisa. Quem aqui conhece o Jorginho? Eu, ele é meu professor. Ele é a... Não, calma aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Como você chama? Você porque é nova. Eu, Maria Cristina. Maria Cristina. É. Você luta? Não, eu faço física lá. Ele me ensina a pegar peso pesado, malhar. Ensina a ser uma senhora sarada. O Jorginho, eu certeza que é o Jorginho? É, o Jorginho. O que é gari? Na academia, é. O que é gari também durante o dia? Ele é meu professor, ele me conhece. Xinge, você vai pra academia pra ficar gostosona? Pra ficar uma coroa saradona. E o Jorginho é um cara legal? Poxa, nem se fala, é coração puro. E você acha que vai ser legal pra ele uma ajuda aqui que o Sabino esteve aqui? Poxa, Sabrina, onde você tá? Bomba. Tem um homem a tudo. O que que a mulher acariense tem que as outras não tem? Vem pra cá, super mulher. Você tá com a roupa da super mulher, da super homem? Super homem. Você prefere ser uma super mulher ou encontrar um super homem? Ah, encontrar um super homem, hein? Que bom. Como você imagina que é um super homem? Como você imagina o seu super homem? Ó, não sei do jeito que ele vier. Tem que ser honesto? Claro, né? Romântico? Isso. Quer mais? É, gente, como que... Vem pra cá, mamãe... Eu sou mãe dela, bisavó. Bisavó? Eu tenho quatro bisnetos. Eita! De 53 anos. Me dando essa água de acaria aí que tá muito bem. Show de ametona, né? Eu tenho dois netos. Você conhece? Você faz atividade física, atividade física? Não, nenhuma, meu bem, porque eu tomo conta da minha bisneta. De 11 meses. Você acha que prefere um cara que luta taiki com o dom ou um cara que faz ela karatê? Ai, meu Deus do céu. Karatê dinheiro, karatê... Karatê tudo. Olha, eu sou... Eu sou duva, pensionista, espero que ele não venha contando com o meu, né? Há quanto tempo você não beija? Dá um selinho. Quanto tempo dá nem dar selinho? Ó, não sei, deve ter tipo mais ou menos três anos que, ó, pra ter um cara com a... Então, calma aí. Cadê o Ju Cachu? Ju Cachu, vem aqui, Ju Cachu. Ó, os novinhos são sensacionais, tá? Vou te dar dois tipos pra você escolher. Ju Cachu com 34 aninhos, uma pancinha normal, assim. Entendeu? É, mas é simpático, é carismático e tem também Gonzales com os seus 52 anos. Um pouco mais diferente, o Mick Jagger do programa da Sabrina. Você prefere o Mick Jagger do programa da Sabrina ou o Moreno Alto? Não vamos, preferiu o Cândido Aranha, né? É, nós não temos que fazer nada, é só fazer assim, ó. Olho fechado é um selinho, ó. Todo mundo, beija, 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 beija. Vem, vamos com você, vem. Gostou, né? Super, super demais, Sabrina, você. Você é engraçado. Agora a gente conhece a super mulher. Beijo. Vem aqui você do tapete. Olha só, quem faz esse tapete? Comprou na fábrica pra revender. Conta esse. Pra gente, pra mim? Quanto é esse? Dois reais. Dois reais? Eu achei aqui, não, não. Esse aqui eu vou te dar. Vai dar sorte, você guarda, não é pra você gastar, não. Dá sorte. O dólar tá valendo quanto, o dólar? Quatro reais. Eu achei um daqui que sobrou de uma viagem de três anos atrás pra Disney. É verdade. Aí tava aqui no bolso, que lavaram, não gozou. Então esse aqui é assim, ó. Guarda aqui. Guarda pra dar sorte. Eu deixo uma carteira que sempre me vem dinheiro. É verdade. E hoje é um dia feliz pra mim, que a minha esposa tá ganhando neném. Eu tô aqui na porta. Vê hoje? Ela acabou de ganhar neném? Ganho. Vai lá ver ela então. Já fui. Já tô esperando agora pra mim voltar lá. Como chama? Lívia. Lívia. A Lívia, ela acabou de nascer então? Parabéns, papai. Obrigado. Parabéns. Viu? Você é um homem de sorte. Parabéns. É um prazer te conhecer. Gente, que homem forte. Eita. Vamos chamar você monumento. Ai, ai, ai. Desculpa. Leandro. Leandro? Leandro, quantos aninhos você tem? Eu e o seu. 20. Você faz o que, Leandro? Eu sou lutador. Você lutador também? Eu também. Vem aqui. Leandro, você é lutador há quanto tempo? Desde os 10 anos de idade. Desde os 10 anos você luta o quê? Você condui MMA. Você não tem MMA? Você conhece Jorginho? Meu irmão, meu pai. Você aprendeu bastante com ele? Aprendi tudo. Eu sou faixa preta, aquele que chegou. Desde os 10 anos ele me dá aula. Ele me dá aula. Ele me dá aula. A gente mora junto. Ah, eu quero conhecer ele. Você me leva lá? Vamos lá agora. Eu vou lá agora com ele, gente. Você faz aula então na academia dele. É perto? É perto daqui, irmão. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o Jorginho? Está ali na frente, ali. Ele está trabalhando hoje? Está, está. Hoje ele está. Está trabalhando de gari? Vamos sair. Ali, ali, ali. Ali, vamos chegando. Eu vou bem escondidinho aqui, ó. Jorginho! 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 Meu Deus! Com alegria, eu recorto você aqui, cara. Jorginho é galã, né, gente? Não, não. Jorginho! Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, galera. Poxa, obrigado, meu, cara. Muito obrigado, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Como está vendo em mim, que está fazendo presente. Jorginho, eu vim até aqui porque eu fiquei sabendo da sua história, que você é um lutador na vida. Verdade. E aí, representando todos os acarientes, você levou o nome de acari para o mundo. É, porque aqui a gente é um pelo outro, né? Portanto, que eu levei o nome de acari para o mundo porque o acari me colocou no mundo. Assim, me ajudando até eu viajar, me ajudando com muitas coisas. Os moradores daquela comunidade me ajudaram até com grana mesmo. Quando na época, assim, eu não tinha dinheiro para poder ir, pô, sou cari. Eu não tenho dinheiro para ir para Las Vegas. Os moradores daqui vinham, cada um dava uma quantidade de grana, assim, para poder me ajudar. Cara, você tem que ir para Las Vegas. Você tem que ir lá, levantar a bandeira brasileira e levar o nosso nome para o mundo. Então, eu fiquei muito feliz de representar a comunidade onde eu sou nascido e criado. E aqui está o tamanho da minha alegria, onde eu moro, onde eu vivo, onde eu amo. Você vai me contar toda a sua história de ser nascido e criado aqui, acari. Nascido e criado. Eu fui isso aqui, ó. E você trabalha como gari até hoje? Eu trabalho como gari. Aí treino, luto, dou aula para a criançada, entendeu? E você ainda arruma tempo para dar aula para a criançada? Eu tenho que dar, tem que dar, porque na minha infância eu não tive aula aqui na comunidade, eu tive que buscar fora. Então, o meu sonho sempre foi ter um lugar aqui para ter aula, para poder, as crianças poderem... Na época era eu. Não ficar na rua sem fazer nada, não fazer coisa errada, não pensar coisa errada. Não pensar e ir para o caminho do bem. Esse é o meu objetivo. E é o sonho que eu estou construindo devagarinho. E com a luta também ajudando eu construí esse sonho. Você começa a trabalhar cedo e vai até a noite, então? Eu trabalho quatro horas da tarde, aí eu pego quatro horas, geralmente ou até dez horas ou até meia-noite eu vou do trabalho. Aonde eu venho correndo para dar aula corujão, tem a galera que está me esperando. Aí meia-noite você começa a dar aula? É, mas aí é uma galerinha já mais crescida. E de manhã você dá aula ainda para algumas pessoas? Aí de manhã eu venho aqui também, tenho aula para as criançadas. Você tem uma academia? Eu tenho aqui uma... é um centro de treinamento. É onde a criança não paga e os adultos pagam uma mentalidade simbólica de 50 reais para poder bancar o projeto. Porque a gente quer ser autosustentável, não quer pedir nada a ninguém. Mas, né... Vamos lá conhecer? Eu posso lá? Vamos, vamos. Deixa eu botar isso aqui. Vamos, vamos conhecer. Você pode deixar aqui as coisas? Posso. Entendeu? E aí? Ô, Jorginho, me fala uma coisa. Então você foi nascido e criado aqui? Fui nascido e criado na comunidade, onde me orgulho muito disso. E você tem alguns anos? Eu tenho 32 anos de idade. 32 anos? E você dá aula com o tempo? Eu dou aula desde os 18 anos. Desde os 18? Mas eu tive que dar uma parada, assim, porque eu não tive condições, né, de manter o projeto, que era uma luta que eu lutava sozinho. Então vamos entrar para conhecer aqui o centro aqui de treinamento. Jorginho, aqui é grande, hein? É, espaçoso. Gente! Eu vou treinar aqui hoje. Vamos, tá? Pela honra. Nossa, e ali que é o espaço de luta? Ali é o espaço de luta. O que é que você dá a aula? É aula de Muay Thai e... Ó, a mulherada ali pega pesada. É, vamos pegar mais leve aí, mulherada. Aí tem aula de Muay Thai aqui. É, aula de Muay Thai, Tekwondo, Jiu-Jitsu. E tem dia que eu faço aula de GMMA. Eu trabalho com a Mugaria há dois anos e, assim, aqui foi tudo muito suado, né? Eu tinha antes, eu tinha casa, eu vendi minha casa. Eu tinha kitnet que eu construí aqui na comunidade, que eu recebi um aluguel. Então, eu procurei vender tudo pra poder investir nesse espaço. Aonde que era pra viver o meu sonho. Então, hoje, a comunidade tem um espaço onde treinar, aonde se dedicar. E um espaço que, quando eu era criança, eu não tinha. Então, nunca teve nada aqui, nunca teve um projeto, nunca teve nada. Então, eu, graças a Deus, eu tô conseguindo levar isso. O meu sonho é poder levar, a criar cidadão de bem, né? Mas a mensalidade que você cobra de um adulto é muito barata. É barato, é barato, mas é dentro da comunidade e aqui o pessoal tem baixa renda, não tem... E é pra você poder ajudar também? É pra poder comprar material, o nosso material já tá precário, coitado. Eu tô sem dinheiro, até poder fazer a minha porta da academia lá na frente, lá, eu não tenho nada. Por isso você tem que ter o seu trabalho como gari também. É, e eu não posso largar meu trabalho porque eu também tenho dois filhos. Então, assim, eu fico apertado. Você tem um filho de quanto? Eu tenho um filho de 14 anos, que é o Juan. E eu tenho a Emanuele, que nasceu há pouco tempo, tem 11 meses, que é a minha princesa. Ô, Juan. Tudo bom, Juan? Aí, tá batendo aí, abate. O Tinha já tá do seu tamanho, 14 anos. É, é grande, é. Um pouco mais te passa. Daqui a pouco é, agora... Você vai ser o quê, quando você crescer? Jogador. Jogador. Nada a ver, né, com o pai, mas o cara aceita também, na boa. E ele joga bem bola, certo? João, eu não tô falando como pai, não. Eu tô falando como o cara que eu gosto de futebol também, como todo brasileiro. Eu creio que ele joga bem, merece até uma... Assim, fazer um teste, eu vou estar tentando arrumar um teste pra ele num clube. Muito bem, vai lá treinar, então. Vai lá treinar. Ó, então é o seguinte. Eu acho que você não tá com roupa propícia. É, não. Pra tá aqui dentro. Tá bem. E eu também não, vamos trocar de roupa e aí a gente conversa, bate um papo. Tá bom, tá ok, vambora. Ó, já coloquei aqui minha roupa, né? Só colocar faixa aí. Só toma cuidado que minha unha cresceu, gente. E eu não quero quebrar minha unha hoje no Muay Thai. Você luta MMA? Isso. Eu sou um lutador de Taekwondo, né? Assim, eu faço Taekwondo. Taekwondo é uma luta o quê? Coreana. Coreana? É. Aí eu fui atleta de Taekwondo minha vida inteira. Aí depois de uma lesão que eu sofri, eu tive que dar uma parada. E aí quando eu voltei, eu voltei já com esse negócio do MMA já na minha vida e onde eu me apaixonei, né? Você é nascido aqui? Sou nascido e criado aqui na comunidade. Eu fui criado com minha mãe, né? E porque meu pai aqui, né? É comunidade, né? Então meu pai, o tempo da vida dele toda que eu lembro dele é ele dentro da cadeia. Então eu tive, o pai que eu tive, foi meu pai da arte marcial mesmo, que é meu grão-mestre, Muay Clay, que eu tenho ele como um pai também. O meu outro pai, eu tenho respeito com ele, meu pai biológico, né? Eu tenho um respeito total com ele, como um pai mesmo. Mas o cara que, assim, me criou, me ensinou a... Você quase não tinha contato com seu pai biológico, né? Isso, porque eu ia visitar ele na cadeia, né? Só na cadeia. Eu só lembro dele atrás da graça, me dando tchau. Foi a vida que ele escolheu, infelizmente. E quando eu vi meu filho a primeira vez, eu jurei pra ele, né? Falei, você vai ter um pai, cara. Tu, você vai ter um pai que é pra todas as horas, um pai de verdade, que independentemente se eu tiver com a tua mãe ou não, eu pensava bem isso. É o importante mais aqui que a gente faz aqui, o ambiente familiar, né? Que a gente mostra a importância que um tem pro outro. E, assim, luta, eu sei que nem todos vão ser lutadores. Mas eu quero que todos sejam cidadãos de bem. Todos sendo cidadãos de bem, pra mim já é um prêmio muito grande. Então, eu prefiro, né? A minha maior conquista não foi chegar lá e levantar um Oscar do MMA. A minha maior conquista é eu chegar aqui, tem uma criança que fala, cara, eu quero lutar, eu quero ser igual a você. Chega aqui um moleque com um moicano na cabeça, eu falo, caraca, só não tem barba ainda, mas tem um moicano. Você fica muito mais feliz, então, com as crianças. Com certeza, cara. Pensando em que, desde que você era criança, em toda a sua trajetória, tudo que você passava com a sua mãe, e o fato do seu pai não estar com vocês, qual que foi o maior golpe que a vida te deu? Poxa, o maior golpe que a vida me deu, eu tomei muitos golpes. Perder os meus amigos criados comigo, né? Que eles se envolveram com coisas erradas, e hoje eles não estão mais aqui. E quando eu lembro disso, eu estou em casa, muitas vezes minha esposa pergunta, minha esposa Joyce fala, o que foi, Jorge? Eu falo, não, que bate uma saudade, entendeu? Tem vezes que eu olho essa molecada assim, um perto do outro, aí eu lembro dos meus grupos que a gente tinha, assim, ficava um perto do outro, sacanidade, brincando. Aí eu falo, caramba, que saudade de fulano, de doutrano, de ciclano. Que saudade desses amigos. Eu vi meu irmão já no chão, sangrando, morrendo. E eu tenho que ir no enterro de eles. Então isso, isso foi duro pra mim. Mas eu acho muito legal, hoje, você está fazendo esse seu trabalho, porque além de você mostrar um outro mundo pra essas crianças e pra esses adolescentes que estão aqui hoje, você também está mostrando pro pessoal de casa que em uma comunidade não tem só drogas, não tem só gente, não tem só gente que não quer trabalhar, igual as pessoas que têm essa visão, ainda tem essa visão deturpada, essa visão de preconceito, e isso tem que acabar. A minha vida, eu falo que é uma vida de amor. Que eu vivo pra amar. Eu sigo os passos de Cristo mesmo, de Jesus. Eu vivo amando todo mundo. Então, por isso que, graças a Deus, as coisas acontecem na minha vida. E eu creio que eu vou conseguir aqui fazer uma coisa autosustentável, que eu não preciso pedir nada a ninguém, entendeu? Que eu possa fazer alguma coisa aqui, um comércio aqui dentro, que a grana gere e entre aqui de novo, pra eu investir em material, pra eu poder investir aqui no espaço, deixar aqui cada vez melhor. porque eu cheguei aqui, só era um terreno. E hoje a gente tem isso aqui, que foi com muita luta, muita luta. Tem que imaginar como, pra poder subir uma coluna, pra subir uma parede. Ainda não tá acabado. Precisa acabar. Mas vai ficar, vai ficar, vai ficar. Vamos, Jesus. Cadê o André? Vem cá, André. André, vem pra cá. André, você é um grande lutador, não é? Sim. Há quanto tempo você treina aqui, o tio? Fala, três meses. Três meses. Três meses. Você gosta dele, Jorge? Dá um abraço nele, então. Um abraço. André. Esse aí, o André. Conta um pouquinho da história do André. O André, a mãe dele, né? Ela não conhecia o nosso espaço. Infelizmente, a mãe dele veio a falecer há pouco tempo. E o médico pediu pra ele fazer alguma atividade, porque ele tá ficando cada vez obeso, né? Então, ele encontrou aqui no Muay Thai e no Jiu-Jitsu um caminho pra poder melhorar, né, André? Ele tá melhorando, né? Viu? Então, ele tá fazendo Muay Thai, tá fazendo Jiu-Jitsu, aí treina o Taekwondo comigo também. Tudo devagarinho, né? Pra poder aprender devagarinho, né, André? E a tia dele, que cria ele agora, tá felicíssima com ele aqui. O tio me contou que você é muito forte. Verdade. Então, pra você chegar em casa tranquilo e não atacar chão, André, igual a tia pai, você tem que desperdiçar, tem que gastar toda essa energia aqui. Então, vamos lá, vai. Vai lutar com ela. Lutou devagar, hein, André? Vai. Vai. Isso, vai lutar, André, devagar. Vai, André. Isso, golpeia. Vai, André. Isso, muito bom. André, você é muito bom. Viu? Ele sabe golpear já de mão direitinho, né? Ah, você soca forte, André. Ai. Dá um beijo. Dá um abraço. Você gosta de virar aqui, então, na academia do tio? Gosto. Você quer que essa academia melhore cada vez mais? Sim. Que ela cresça? Quer? Muito bem. Volta lá pra aula, então. Então, você acaba entrando na vida de cada um. Cada um aqui. A gente, verdade. A gente, principalmente das crianças. As crianças aqui, tem a quantidade, né, próxima, mais de 300 crianças aí. Eu digo que é poucas crianças. Por que tem poucas? Porque eu não tenho mais tempo. Porque a Conlube, né, onde eu trabalho, ocupa muito o meu tempo também, ao dia. Então, eu, eu, tem vezes que eu não consigo dar uma aula, aí, mas os alunos entendem, e eles me esperam pra uma aula como o João Confado. Mas como que você dá conta? Porque, assim, um trabalho de um gari é um trabalho pesado. Verdade. Um gari, ele trabalha pra caramba, gente. O trabalho é muito árduo, né, difícil mesmo, mas a gente, a gente costuma dizer que a gente se ferra, mas se diverte. É, também é gratificante, é o melhor emprego que eu já tive, assim, de trabalho, né, porque a minha intenção é viver de luta, mas, infelizmente, no Brasil não tem como viver de luta. Pô, eu lutei o último evento que eu lutei, agora, desse nocaute, eu ganhei dois mil reais pra lutar. E pra poder, eu gastei, pra poder chegar a quase cinco mil reais, pra poder chegar na forma física, fazendo dieta, fazendo a preparação, fazendo tudo, eu gastei quase cinco mil reais. Ou seja, eu paguei pra lutar. Mas por causa de quê? Porque eu amo. E porque a criançada me vê e fala assim, você tem que lutar pra gente ver você lutar. Eles peguem. Ó, você vai me passar uns golpes, mas daqui a pouquinho eu quero saber como que você, um gari, como que um gari, foi parar em Las Vegas pra disputar o Oscar do MMA. História por lockout de Jorge Filhão! Quero saber essa história. Vai, vamos ensinar alguns golpes. O movimento é isso aqui. A gente tá aqui, a gente vai virar o corpo, ó, o ponto do pé, gira o corpo, olha por cima do ombro. Olhei por cima do ombro, gira o pé. Se tu tá aqui, tu gira, só solta ele aqui. Ah, tá. gira, gira, olha por cima, isso, boa! Assim. Na poeira não, né? Pou, pá, bateu. Ó. Viu? Então bota testar então um pouquinho? Vamos, vai. Então vai, você começa, jab direto, pá, pô, isso, jab direto, pô, pô, boa, um, dois, pô, boa de novo, pô, um, dois, três, pô, muito bom, tá vendo aí? Tô melhorando, tô melhorando. Ó, agora a gente faz um treininho, eu queria parar pra conversar com todos vocês, vamos conversar um pouquinho, gente? Vem pra cá, você aqui sentadinho, do meu lado, pode chegar mais junto vocês, os alunos todos. Jorginho, você tem uma história de vida, de muita luta, e graças a sua luta, hoje tem esse espaço aqui. Verdade, graças a minha luta, né? E o Leandro também, que lutou bastante comigo. Cadê o Leandro? Leandro! Leandro! O Leandro sou eu em outro corpo, porque o que eu não posso fazer, que eu não tenho tempo, é ele que faz, e aqui foi, tudo isso aqui, foi eu e esse cara que fizemos, porque assim, a gente adquiriu o terreno, foi muito caro, tô devendo até hoje, tô pagando devagarinho, o material ali de musculação também, que faz o aparelho, eu tô pagando também! então, tudo é como... Mas ele vai conseguir, tá fazendo... já tem uma coisa concreta, né? Mas todo mundo que tá aqui, sabe da sua história, sabe um pouquinho, de como você surgiu, de como aconteceu tudo, você chegou até pra Las Vegas, levando o nome de acari, como que foi essa história? Conta pra gente! Fiz uma luta no Django Fight, onde eu nocautei com um golpe de taekwondo, que se chama Mandolio Chagui, a gente faz o giro, e acerta o calcanhar na cabeça do oponente, e o oponente no Brasil é muito conhecido, Denis Amak, ele temido por lutadores, então eu fui feliz, e graças a Deus obtive um resultado muito positivo, e com um nocaute que, assim, pro mundo foi uma coisa, caramba, entrou entre os 5 do ano do mundo. Entre os 5 do ano? Entre os 5 do ano, e aí? Eu ganhei a chance de disputar, né, o Oscar do MMA, e que eu teria que estar em Las Vegas, dia 5 pra premiação, mas só que eu sou garipo, Las Vegas, aí eu falei, deve ter algum link aqui, que tenha sentido a teu ticket, a gente tá pra Ságio, sei lá, alguma coisa. Você já tinha saído do Brasil? de uma vez? Não, do país não. Aí, quando eu vi lá, eu falei, é, meu irmão, não tem, não tem passagem não, porque eles, eles chamam o pessoal, quem vive por lá, são super estrelas da luta, né, os caras que estão acostumados, a ir em Las Vegas, lutando, fazendo tudo. Mas você foi até lá. Eu fui até lá, fiquei entre os 5 do mundo, assim, do acaripo no mundo, meu irmão. Mas como que foi? Como que eles conseguiram pagar essa passagem? Não, eles não pagaram a passagem. vamos conseguir. Eles, primeiro, tinha um amigo que pediu minha conta. Aí, pra eu ter minha conta, ele fez uma foto minha e postou na internet, num comentário. Mas quando ele postou essa foto na internet, teve muita gente que salvou a foto e ficou postando a foto o tempo inteiro, jogando na mídia. Aí foi quando apareceu a TV Recop pra fazer uma reportagem comigo, foi no domingo espetacular. Ah, no domingo espetacular. Fui muito feliz em receber eles aqui. E quando eu fui no balanço geral, no dia seguinte, teve uma empresa aérea que se propôs a pagar. pra pagar a passagem. Aí a grana que eu recebi, eu usei lá, pra poder pagar a alimentação. E como você se virou lá? Que eu fiquei curioso agora. Como você se virou lá? Ah, eu chegava, em qualquer lugar que eu chegava, aí eu olhava minha cara, eles falavam inglês, mas eu não entendi. Como você conseguiu chegar no evento sem falar nada? eu cheguei lá, eu não expliquei inglês. Aí o Brasil, eu falava do Brasil, aí eu falava, porque é espanhol, eu falava, porque é assim, meio arranhando. E a história da bandeira do Brasil? Ah, a bandeira do Brasil. Quem te deu a bandeira do Brasil? A bandeira do Brasil, quem me deu foi meu pai, que me criou na arte marcial, meu mestre no Clay. É o cara que eu tenho um carinho, tá me emocionando, que ele, deixa eu respirar um pouco, pra mim. O que esses dias, quando eu voltei, ele falou comigo assim, cara, tu fez eu passar pelo melhor momento da minha vida, maluco, aí. E isso me emocionou muito, entendeu? Porque ele viveu dentro do esporte, ele viajou o mundo inteiro, e ele fala que eu, proporcionei a ele, o melhor momento da vida dele, pra mim foi duro, pai. Eu falei pro pai, faz isso comigo, cara. Fiquei muito feliz, entendeu? Aquele que me ensinou aquilo. E mais do que golpes, e mais do que a luta, ele te ensinou o amor, né? É, ele falava isso pra mim direto, ele falava, o mais importante da nossa vida é a gente amar um outro, cara. Você tem que amar os que perto de você, quem não pode estar perto, você tem que tratar, até quem ele te trata mal, você tem que tratar com amor. Então é isso que eu procuro fazer. Leandro, se você pudesse falar alguma coisa pro Jorginho agora. dar um abraço nele, então. E é o seguinte, gente, eu tô muito feliz de estar aqui e de ver cada criança que tá aqui hoje, você deposita mais do que os seus ensinamentos de luta, você deposita seus sonhos, você dá a elas a chance de sonhar, em ter um futuro, o seu trabalho é muito bonito. E é por isso, Jorginho, que você tá participando do Sobrino Esteja Aqui. Eu queria falar pra você o seguinte, que atravessar o que eu esteve aqui, eu acredito que o sonho da criança aumentarão agora. Eles vão vir com mais fome pra poder fazer conquistar os sonhos deles. E você, Sabrina, vai ser grande responsável disso também. Eu só te agradecer. Gente, eu quero uma salva de barba pra Sabrina aí, gente. Vamos. dar uma salva de barba que você foi um dia pra Las Vegas com a bandeira do Brasil e você fez o dia mais bonito do seu mestre, do seu pai, você falou que foi o melhor dia da vida dele. Eu acho que tá faltando a bandeira do Brasil aqui. Pode mandar trazer a bandeira do Brasil, por favor. O que é isso? O que é isso, pai? A gente tem que sempre aprender a respeitar e ouvir nossos mestres. Essa bandeira é nossa, né? Esse aqui é um presente do nosso programa pra você, porque a gente tem certeza que às vezes a gente precisa de uma ajudinha pra poder conseguir mandar nossos sonhos pra frente. Meu Deus do céu, cara! Cara, pode mostrar? Maravilha, Carlinhos. Deixa eu saber. Muito obrigado. Ele merece! Ele merece! Vamos chamar agora o comercial do Acari Clube. Acari. Acari. A minha. A sua. A nossa. O Jorginho já encarou muitas lutas na vida. E agora ele luta pra ajudar as crianças a enfrentar esses fantasmas. No Acari Clube, as crianças melhoram a autoestima, aprendem defesa pessoal. E descobrem uma nova maneira de viver. E agora ele luta pra ajudar as crianças a enfrentar esses fantasmas. E agora ele luta pra ajudar as crianças a enfrentar esses fantasmas. E agora ele luta pra ajudar as crianças a enfrentar esses fantasmas. E agora ele luta pra ajudar as crianças a enfrentar esses fantasmas. E agora ele luta pra ajudar as crianças a enfrentar esses fantasmas.